Vamos nessa galera, questão de número 33. Vamos aí para mais uma questão importante. A Câmara Municipal, na busca de aprimorar seu sistema de controle interno e atender ao princípio da eficiência, subdividiu a gerência de controladoria e finanças em duas novas gerências, uma de controladoria e a outra de finanças. Veja só, esse fenômeno administrativo, olha a palavra-chave, eminentemente interno, de distribuição de competências, olha a segunda palavra-chave, dentro da mesma pessoa jurídica, é chamado pela doutrina do direito administrativo. Não confundir. Nós temos a ideia de descentralização e nós temos a ideia de desconcentração. Vamos colocar aí cada um em uma página, para que a gente ganhe espaço. O que é que diferencia uma da outra? A quantidade de pessoas jurídicas envolvidas. Lembrando que a quantidade de pessoas jurídicas é o mesmo que dizer a quantidade de entidades. Você vai lembrar que na descentralização eu crio entidades. Então aqui eu estou diante de uma repartição uma repartição de atribuições. Só que essa repartição de atribuições é importante a minha fala agora. É para outra pessoa jurídica. Pessoa jurídica nós chamamos de entidade. Então nós estamos diante de um CE, de uma criação de entidade. Ora, se a criação de entidade é dessem. Então neste caso nós temos duas ou mais pessoas jurídicas. Nós temos duas ou mais entidades. Então é importante. Aqui na desconconcentração nós temos a criação de órgãos. Então veja que existe uma entidade e dentro da entidade nós temos partes integrantes. Essas partes integrantes das entidades se configuram como órgãos públicos. Então os órgãos públicos são partes integrantes de uma entidade. Então a partir do momento que eu crio órgãos, CO, criei órgãos, eu estou diante de uma repartição, caneta brega, interna. É uma repartição interna de atribuições. Essa repartição interna de atribuições nos conduz à seguinte conclusão. Nós temos apenas, olha, 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 uma pessoa jurídica. O que tem dentro dessa pessoa jurídica não são outras entidades, já são órgãos. Então o fenômeno é muito claro quando eu digo dentro da mesma pessoa jurídica. Então o fenômeno é da desconcentração, lógico, que decorre do poder hierárquico. Porque eu terei no posicionamento órgãos situados acima e órgãos situados abaixo. Como é o caso, por exemplo, da presidência de um ministério. Como é o caso, por exemplo, do ministério, imagine, da segurança pública agora, né? Mas a gente teria o ministério da justiça, por exemplo. E pensaria no departamento de polícia federal. Nós temos uma linha de hierarquização porque nós estamos dentro da mesma entidade. Então a questão de número 33, a resposta é a letra D. Vamos nessa, galera. Próxima questão. Questão de número 34. Observe os conceitos trazidos pela doutrina de direito administrativo para as seguintes entidades que integram a administração indireta. Pessoa jurídica de direito público que desenvolve a atividade típica de Estado com liberdade para agir nos limites da lei específica que a criou. Então veja, é de direito público e foi criada por lei. Qual é a linha? Qual é a linha? Qual é a linha? É a linha de autarquias. É uma linha claramente de autarquias. Pessoa jurídica de direito privado criada por autorização legal sob a forma de sociedade anônima cujo controle acionário pertence ao poder público, tendo por objetivo como regra a exploração de atividades gerais de caráter econômico e, em algumas ocasiões, a prestação de serviços públicos. As definições expostas acima se tratam. Presta atenção. Aqui, quando a gente fala em controle acionário, é porque nós temos a possibilidade de não ter apenas capital público. Então nós temos aqui as sociedades de economia mista. Aliás, gente, é de extrema importância que você tenha acesso ao conteúdo teórico. A gente está fazendo aqui uma grande revisão. Mas você que está me escutando agora, eu gostaria de fazer um grande convite para você. Eu vou lhe conceder um presente que você tenha acesso a 100% dos meus cursos online. 100% dos meus cursos online. Eu lhe disse um presente. Anote aí, neste momento, o endereço para que você se cadastre. www.profalanvinicius.com.br Vip. Vip. Você que está se preparando, você precisa ser um aluno VIP. Ou seja, ter as melhores condições, as melhores ferramentas. Anote aí, faça o cadastro, que eu vou lhe acompanhar durante este período. Tá certo? Vá lá exatamente agora no site www.profalanvinicius.com.br Vip. Faça o cadastro para que juntos nós possamos evidenciar essas ferramentas que estão aqui. Exatamente. Tem uma aula teórica específica para que eu desenvolva as características das autarquias e das sociedades de economia mista. Então, lembre-se sempre. Você ter ferramentas de qualidade irá lhe dar um upgrade, um grande salto para a sua aprovação. Então, sempre se dedique com materiais de qualidade. O sistema VIP tem todos os professores que você encontra aqui nos seus cursos presenciais. Beleza? Beleza? Certinho? Vamos nessa? Então, questão 34. Ficou autarquias e sociedade de economia mista. Letra D. Vamos, enfim, matar mais uma questão. A última questão aí da nossa ferramenta. Vamos nessa? Letra... Questão 35. Vamos lá. Determinado ente criado por lei. Já lhe disse. Se foi criado por lei e tem personalidade jurídica de direito público, eu já sei. Tem que ter automático na sua cabeça que eu estou falando de autarquia. Se eu estou falando da administração indireta. Se eu estou falando da administração indireta, qualquer dos entes federativos. Desempenha atividade típica de Estado, mais uma característica de autarquia. E não fiscaliza o exercício profissional de nenhuma categoria. Ok. Após amplos debates, sua diretoria deliberou que não mais realizaria concursos públicos. O que burocratizava muita contratação de pessoal. Mas realizaria licitações. Então, autarquias. Vamos lembrar que os integrantes são estatutários. E o ingresso ocorre por concurso público. Que pode ser de provas ou de provas e títulos. Então, nós temos uma imperfeição técnica quando diz que não realizaria mais concurso público. Agora, lembrando que as autarquias estão obrigadas à realização de licitações. Só que as licitações não envolvem contratação de pessoal. Mas sim contratação de obra. É o processo administrativo para. Obras, serviços, compras, alienações, locações e concessões de permissões de serviços públicos. Vamos nessa. A luz da sistemática constitucional, esse ente tem natureza jurídica de fundação. Pode ser uma fundação autárquica. Não integrando a administração pública indireta. Aí já está errado. Porque toda fundação pública integra a administração indireta. Sendo parcialmente incorreta a deliberação da diretoria. Pois deve realizar concurso. De fato, deve realizar concurso. Está certo? Vamos lá. Sociedade de economia mista já está errado. Por quê? Porque se diz que tem personalidade jurídica de direito público. Então, automaticamente, não pode ser sociedade de economia mista, não pode ser empresa pública e não pode ser serviço social autônomo. Porque o serviço social autônomo se enquadra como entidade para estatal. Ou seja, está na linha de entidade para estatal. É o SESI, é o SENAI, é o SESC, enfim, é o Sistema S. Beleza? Ok. Então, autarquia. Integrando a administração pública indireta. Sendo parcialmente incorreta a deliberação da diretoria. Pois deve realizar concurso público. Então, veja que a questão de número 35. A resposta correta é a letra C. 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 A resposta correta é a letra C.